Olá, boa noite a todos e todas, todas, vocês que estão em suas casas, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse evento, né, que é a nossa aula inaugural do Mestrado Interdisciplinar História e Letras, do semestre 2022.2. Nós estamos iniciando, ontem iniciamos as aulas presenciais, hoje temos a aula inaugural, que vai ter a participação muito especial da professora Jaqueline Rabelo de Lima. O tema dessa fala é heteroidentificação na Universidade Estadual do Ceará, normativas e experiências. Professora doutora Jaqueline Rabelo de Lima é graduada em Engenharia de Alimentos, mestra em Ciência e Tecnologia de Alimentos, doutora em Biotecnologia e pós-doutora em Educação. É professora adjunta do curso de Ciências Biológicas na Faculdade de Crateus, a FAEC, que é o campus da UES. Professora permanente do Mestrado Profissional em Rede de Ensino de Biologia, o Prof. Bio. É coordenadora institucional do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID-US. E também coordenadora do Laboratório de Ensino e Pesquisa e Extensão em Ciências Biológicas de Crateus, e faz muitas outras atividades dentro da UES, conforme está no seu currículo, LATES, e também nós sabemos da carga de trabalho que a professora Jaqueline desempenha na UES. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo aceite do convite. e eu passo a palavra para vocês. Você tem 45 a 50 minutos para expor seus conhecimentos sobre o tema. Oi, gente. Muito boa noite a todos, todas e todes. Eu quero primeiro falar da enorme satisfação, da enorme alegria de dividir essa tela, de dividir esse espaço, de ter sentado aqui do meu lado, o querido professor Expedito. O professor Expedito foi meu professor. Eu não vou dizer quando foi Expedito, porque essas coisas a gente deixa para lá. Mas ele foi meu professor no ensino básico, no ensino médio, meu professor de literatura, o homem que me ensinou muitíssimas coisas, entre elas a lindeza da poesia de José de Alencar, de Raquel de Queiroz, quando ele, então, professor de literatura, nos estimulou a leitura de clássicos como O XV, como Luzia Homem, como Senhora. Então, Expedito, por isso e por muito mais, uma alegria enorme te reencontrar. E que felicidade a nossa de termos o Expedito para chamar de nosso, né? Eu tive a alegria de ter o Expedito para chamar de meu, lá no ensino médio, e ele fez toda a diferença na minha vida como estudante àquela altura. E eu tenho certeza absoluta que o Expedito segue fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, como fez na vida da Tiziane, sendo o orientador dela, e como certamente faz, tem feito na vida de muitos e muitos estudantes que tiveram a sorte de encontrar com professores tão queridos, tão dedicados, tão comprometidos quanto o Expedito. Para mim é uma grande alegria ter a oportunidade de conversar com vocês sobre a política de heteroidentificação. E aí eu preciso fazer alguns recortes para a gente poder chegar na política de heteroidentificação propriamente dita. A gente vive nesse momento agora, agosto de 2022, esse mês que acabou de acabar, a gente tem um marco temporal importante, que são os 10 anos da aprovação da Lei de Cotas no Brasil. Essa Lei de Cotas, que foi aprovada lá em 2012, tem previsão para ser reavaliada agora em 2022. Além de, então, no Brasil, a gente tem a Lei de Cotas institucionalizada a partir de agosto de 2012. Mas a gente tem várias iniciativas em vários estados que foram anteriores a essa. Alguns estados, como a Bahia e o Rio de Janeiro, têm experiências de inclusão de estudantes por meio de cotas étnico-raciais 10 anos antes. A gente tem entradas, principalmente, na estadual do Rio de Janeiro, 10 anos antes. E eu preciso demarcar algumas coisas para a gente começar esse papo. Nós vamos conversar aqui sobre heteroidentificação. Ok, Jaque, tudo bem. Vamos conversar sobre heteroidentificação. Mas, enquanto a política de cotas tem 10 anos em âmbito nacional, começando lá em 2012, ou 20 anos, se a gente considerar experiências aplicadas, institucionalizadas, implementadas por algumas universidades do estado do Rio de Janeiro e do estado da Bahia, a política de heteroidentificação, por sua vez, é muito mais recente. Como é que nasce a política de cotas? Com a implementação da lei de cotas, a pessoa se autodeclarava negra, preta ou parda. E bastava essa autodeclaração para que essa pessoa pudesse acessar as cotas que eram destinadas a pessoas negras, pretas ou pardas. Esse procedimento acabou culminando com uma série de denúncias de pessoas que se autodeclaravam negras, pretas ou pardas apenas para acessar as cotas, no entanto, não tinham as características fenotípicas de pessoas negras, pretas e pardas. Então, a partir de uma série de denúncias, uma série de disputas judiciais, foi implementada muita discussão com as pessoas do movimento negro, com opiniões divergentes sobre a heteroidentificação. Então, Jaque, o que é a heteroidentificação? É aquilo que veio complementar a autodeclaração. Quando a política foi institucionalizada, você se autodeclarava. Eu, Jaqueline Rabelo de Lima, me autodeclarava. Uma mulher negra, uma mulher parda. A partir da implementação da heteroidentificação, Jaque, quando é que vem isso em âmbito nacional? Só em 2018. A gente tem a heteroidentificação institucionalizada por meio da portaria 04 do Ministério do Governo Federal. Então, só em 2018 a gente tem a institucionalização da heteroidentificação. O que seria isso? A avaliação por uma banca formada por pessoas que têm um treinamento específico para avaliar e validar ou não aquela heteroidentificação. Pois bem, então, já que temos ali essa... Estamos situados, né? Temos a entrada por cotas a partir de 2012, em âmbito federal. E depois nós temos a necessidade de realizar uma heteroidentificação, uma validação ou não daquela autodeclaração. Muito bem. E no estado do Ceará, como é que isso se deu? Tiziane, querida, você pode, por favor, colocar ali os slides para a gente ir conversando. Pronto, obrigada. E aí a gente vai conversando aqui a partir do que eu preparei para vocês. Eu peço que, por favor, quaisquer dúvidas ali sejam anotadas aí no chat e a gente vai conversar no final, tá bem? Eu prometo que eu tentarei ser rápida para que a gente possa conversar no final. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o papel das comissões de heteroidentificação e vamos, então, mais especificamente conversar... Deixa eu ver se eu botei... Se eu carreguei o slide correto, gente. Carreguei. Vamos lá. Bom, então a gente vai mais especificamente conversar sobre como se dá a política de heteroidentificação no âmbito da Universidade Estadual do Ceará. Então, retomando, nós tivemos... Deixa eu só ver aqui... Uma coisa, para eu ter certeza que eu fiz a escolha correta. Eu estou achando que eu... Ô, Tice, por favor, você pode tirar essa apresentação? Eu carreguei a apresentação, gente, que eu fiz hoje à tarde uma alteração aqui. E aí, espera aí, me desculpem. Eu alterei hoje à tarde porque eu queria trazer uma contextualizaçãozinha para vocês. E aí eu vou botar novamente, tá, Tice? Deixa eu só localizar aqui. Peço desculpa, gente. Achei. Ah, agora sim. Esse slide aqui, eu trouxe uma pequena contextualização para a gente poder chegar aqui na UES. Então, deixa eu interromper essa. Vou botar aqui para poder compartilhar novamente. Tá. Eita, gente, o negócio está... Deixa eu ver, meu Deus. Vamos lá. Agora vai. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a heterodentificação no âmbito da Universidade Estadual do Ceará, tá? Sobre o nosso normativo. E aí a gente vai conversar, gente, sobre a nossa resolução. Então, vamos lá. A gente teve a política de cotas em 2012 e a implementação da heterodentificação em âmbito federal em 2018. No estado do Ceará, a política de cotas só foi implementada em 2000... Meu microfone está desligado? Ah, não. A política de cotas só foi implementada... Pode colocar, por favor. Está na tela? Está. A política de cotas só foi implementada, gente, no estado do Ceará em 2017. Aqui eu fiz um levantamento dos principais regulamentos, e eu não vou apresentar todos para vocês, mas só para... Eu queria demarcar algumas coisas importantes. A lei federal, que é essa 12.711, que é de 28 de agosto de 2012, portanto, ela fez agora recentemente 10 anos e ela precisa ser reavaliada. A gente precisa também demarcar uma análise do Supremo Tribunal Federal que emitiu um parecer em 2012, dando legalidade à política de cotas. Uma série de ações foram feitas contra essa lei, mas em 2012 o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da lei. E aqui no estado do Ceará, a gente precisa demarcar a nossa lei, que é a 16.197, que implementou as cotas em todas as universidades estaduais. Nosso primeiro vestibular com cotas foi em 2018. Nesse vestibular, metade das vagas, a partir de então, foram destinadas a pessoas consideradas, pessoas com renda de, no máximo, um salário mínimo e meio. Então, são as chamadas cotas sociais. E dentro dessas cotas sociais, nós temos as cotas para pessoas negras, pretas ou pardas, e temos também a cota para pessoas indígenas. As pessoas indígenas, elas precisam comprovar a sua situação por meio de documento emitido pelo órgão certificador dos povos indígenas. E as pessoas negras, pretas ou pardas, no início do processo, lá em 2018, elas se autodeclaravam. A partir de 1º de abril do ano passado, a Universidade Estadual do Ceará implementou uma resolução, que é essa resolução aqui, A1657, que estabeleceu os procedimentos para a heteroidentificação no âmbito da universidade. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre essa política, sobre essa resolução, sobre como isso é feito no âmbito do Estado do Ceará. Eu vou tentar ser bem rápida para a gente não ficar muito preso aqui na resolução propriamente dita, mas essa resolução tem marcos tão importantes que eu julgo que a gente precisa discutir alguns desses marcos. Então, vamos lá. O que essa resolução fez? Ela estabeleceu todas as instâncias e os procedimentos para validação, e aí, meus amores, nunca mais vamos esquecer disso, da característica fenotípica da pessoa. A heteroidentificação, ela se baseia unicamente em características fenotípicas. Ela não leva em consideração documentos ou ancestralidade ou pertencimento, por exemplo. Ah, eu faço parte de um quilombo. Eu sou um quilombola, eu moro num quilombo. O que é levado em consideração durante o procedimento de heteroidentificação é unicamente a característica fenotípica. O que é isso, Jaque? É a leitura social desta pessoa. Essa pessoa é lida como uma pessoa negra, preta ou parda, e eu estou enfatizando muito esse termo, a gente fala de pessoas negras. Dentro das pessoas negras, dentro desse conjunto de pessoas lidas como negras, elas podem ser negras, pretas ou negras, pardas. E por que eu estou enfatizando isso? Porque é muito comum a gente escutar alguém falar eu sou pardo. Muitos de nós é pardo, mas não é um pardo lido como negro. As cotas se destinam às pessoas que são pardas, lidas como negras, porque as cotas são para pessoas negras, sejam elas pretas ou pardas. Então, o que essa resolução fez foi estabelecer como se dará, no âmbito da Universidade Estadual do Ceará, a validação ou não daquela autodeclaração. Bom, e aí, para que isso fosse regulamentado, a universidade criou um núcleo que chama núcleo de acompanhamento da política de cotas étnico-raciais. É o do APCR. Hoje, eu sou a coordenadora desse núcleo, mas esse núcleo, ele é formado por quem? Por representantes das principais prorreitorias. Eu estou lá representando a prorreitoria de graduação e fui eleita pelos membros como a presidenta do núcleo neste momento, para um mandato de dois anos. Mas a gente tem também representantes da prorreitoria de extensão, da prorreitoria de pesquisa e pós-graduação, da prorreitoria de assuntos estudantis. Temos representantes da CEV, que é a Comissão Executiva do Vestibular, da assessoria jurídica. Temos representante docente, representante dissente e representação dos servidores técnico-administrativos. Nós somos nove membros que compomos, então, esse núcleo, que faz todo o gerenciamento. Esse núcleo tem como um dos principais papéis indicar as comissões de heteroidentificação. Essas comissões, elas, é que vão atuar no procedimento. Não é o núcleo. O núcleo indica, coordena o processo, gerencia o processo. Mas quem realiza o procedimento são as comissões de heteroidentificação. No âmbito da Universidade Estadual do Ceará, essas comissões, elas podem ter três ou cinco membros. Recentemente, recentemente mesmo, em 26 de maio deste ano, o governo do Estado do Ceará aprovou um decreto concreto que alterou essa possibilidade de a gente ter só três membros. Isso não é mais possível nas instituições estaduais. Agora, obrigatoriamente, a gente tem que ter cinco membros. Então, no futuro, a gente vai ter que revisar essa resolução. Ela não caiu, ela não ficou desatualizada, porque a gente já tinha a previsão de cinco membros. E aí, nesse artigo terceiro, a gente vai dizer quem são essas pessoas que vão compor essa comissão. obrigatoriamente, se a gente está falando de um ingresso para cursos de graduação ou de pós-graduação, obrigatoriamente, essas comissões têm que ter um representante estudantil. Elas também sempre têm que ter um professor ou professora da UES. Elas podem ter representantes do corpo técnico-administrativo e elas também podem ter membros externos. Então, é isso que a gente vai aqui detalhar, né? Ela é formada preferencialmente por um docente, um servidor e um técnico. Ela pode ter membros externos e, se for ingresso em graduação e pós-graduação, deve ter um estudante. Ela atuará sempre em todos os processos de seleção. E aí, eu quero fazer um destaque, porque eu sei que eu estou falando aqui com colegas da pós-graduação. Na Universidade Estadual do Ceará, existe a obrigatoriedade de destinação de cotas nos cursos de graduação. E aí, Tiziane e Expedito podem me perguntar, já que na pós, eu sou obrigado a destinar cotas? Não, a gente não tem um regulamento, nem em âmbito estadual, nem em âmbito institucional, que nos obrigue a destinar cotas na pós-graduação. Mas eu posso fazê-lo? Pode. E aí, se você faz, a resolução te obriga a fazer a heteroidentificação. Entenderam? Então, você não é obrigado a ter cotas na pós. Mas muitos cursos têm. Vários cursos têm. E aí, se você tem cotas, aí você tem que fazer a heteroidentificação. E aí, essa comissão, como eu disse, ela é indicada pelo Nucleon. E eu não vou ler isso aqui para vocês, gente, mas é só para vocês verem o detalhamento dos pré-requisitos necessários para compor essas comissões. Para começo de conversa, a pessoa tem que ter passado por um curso de formação. Na UES, nós já fizemos dois cursos de formação. O último terminou agora, em julho desse ano. Esses cursos de formação são o mínimo necessário. Eles têm que ter uma carga horária de 30 horas e é o mínimo necessário. A outra condição são para pessoas que já têm um know-how, que já atuam na área, que pesquisam sobre a temática. E aí, uma série de outros critérios, que estão todos listados aqui, mas que eu não vou ler, para que a gente possa atuar nessas comissões. Mais pré-requisitos que a gente tem ali para garantir que essas comissões serão todas formadas por pessoas que têm qualificação, que não têm impedimentos, que não são parentes em até terceiro grau, que não são cônjuge, que não são... Enfim, uma série de requisitos que devem ser seguidos e que estão estabelecidos ali nesse artigo terceiro. Nesse capítulo 2, são descritas quais são as finalidades da comissão. E aí, é muito importante que a gente tenha até uma compreensão de que a gente não está falando aqui de aprovação ou reprovação. Ah, eu passei na banca ou eu não passei na banca? O que a banca faz não é aprovar ou reprovar. O que a banca faz é validar ou não a sua autodeclaração. A autodeclaração daquela pessoa que se diz negra, preta ou parda. Já que se eu fizer dez vestibulares, e eu, nessas dez vezes, me declarar como uma pessoa negra, eu vou ter que passar dez vezes pela retroidentificação? Sim. Na UES, isso é o que está previsto. Todas as vezes que você for ingressar na UES, por meio das cotas, você passará por um processo de retroidentificação. E alguém pode dizer, ah, mas isso não faz sentido. Por que a pessoa muda o fenótipo de um semestre para o outro, de um ano para o outro? Sim. As pessoas mudam de fenótipo. As pessoas podem alisar, imagine uma mulher que é negra, mas que ela tem uma tese de pele mais clara e que ela sempre alisou o cabelo. E agora ela está passando por uma transição capilar e esse cabelo volta a ser um cabelo cacheado, ela vai ter muito mais facilidade em ser lida com uma mulher negra do que antes. Além disso, existem cirurgias plásticas que as pessoas podem fazer, que tiram traços, que afinam o nariz. Então, como a gente está falando de fenótipo, a gente precisa manter essa avaliação, porque esse fenótipo muda, ele pode mudar ao longo do tempo. E aí, só para ressaltar, na Universidade Estadual do Ceará, as comissões, elas têm uma ideia de atuação preventiva. e é por isso que nos nossos vestibulares, por exemplo, o que a gente faz? Antes do estudante se matricular, antes dele acessar aquela vaga, ele passa para, pelas comissões de heterodentificação. É uma das etapas do vestibular. Faz lá a primeira etapa, faz a segunda etapa, que tem a prova de redação, inclusive, e aí depois ele passa pela comissão de heterodentificação. Se ele tiver feito a inscrição e esteja concorrendo a uma das vagas reservadas para os cotistas étnico-raciais e a sua autodeclaração não for validada, ele é eliminado do sertão. A gente também, isso acontece, gente, para os vestibulares, para os concursos de professores como o que a gente está tendo neste momento na UES, para as seleções de professores substitutos e temporários, ou para qualquer outro ingresso de estudantes ou de candidatos que tenham optado pelas cotas. Então, no vestibular, a gente tem ali na possibilidade de entrada no vestibular, nas chamadas públicas da pós-graduação, como eu disse, desde que a pós-graduação tenha usado para, tenha destinado vagas para cotas étnico-raciais. A comissão, ela é sempre formada por um número ímpar de pessoas. Então, ela pode ser formada por três ou cinco membros e ela delibera pela maioria. Por exemplo, se a comissão fosse formada por mim, tisse e expedito, basta que dois de nós validassem aquela autodeclaração para que o candidato tenha a sua autodeclaração aceita. Se a gente tem uma negação, uma não validação dessa autodeclaração, a pessoa é eliminada do certame. E ela não volta para ampla concorrência, nem que ela tenha nota para isso. Ela é eliminada daquele certame que ela está concorrendo. Mas é óbvio que sempre caberá recursos quanto às decisões dessa comissão de heterodentificação. Existe um outro caso, gente, que é quando o estudante ou a estudante ou o servidor, ele já foi nomeado, ele já foi empossado ou ele já foi matriculado. Porque a gente só passou a fazer a heteroidentificação em 2000, a partir de 2021, abril de 2021, como eu disse para vocês. Mas teve um monte de gente que entrou entre 2018 até abril de 2021. Todas essas pessoas que entraram antes da heteroidentificação, elas podem ser denunciadas. E isso vem acontecendo. A gente lamentavelmente ou felizmente tem várias denúncias, inclusive algumas que tramitam no âmbito de processos judiciais. Então, essas denúncias são apuradas por uma comissão de inquérito e a comissão de inquérito ela aciona uma comissão de heteroidentificação. O que a comissão de heteroidentificação faz? Ela faz a validação ou não da autodeclaração e emite um parecer. E esse parecer é então enviado para a comissão de inquérito. E aí nós temos algumas possibilidades que eu acho que eu coloquei aqui. Então, o candidato denunciado que tiver sido submetida a validação o candidato denunciado que tiver sido submetida a verificação e a validação de que trata o artigo 5º desta resolução e cuja matrícula ou contratação ou nomeação já houver sido efetivada terá assegurado o direito de permanecer no curso. Na função ou cargo que ele foi empossado e aquela pessoa que fez a denúncia vai receber o parecer. Então, vamos lá. Vamos supor que eu entrei como cotas e eu fui denunciada. Se eu fui denunciada e na época que eu entrei eu passei por uma comissão de heteroidentificação simplesmente esse parecer que me aprovou vai ser enviado para aquela pessoa e eu não vou sofrer nenhuma sanção. Mas se na época que eu entrei não teve comissão de heteroidentificação eu vou ter que passar por uma comissão agora. E se eu passar por uma comissão e essa comissão não validar a minha autodeclaração se eu for uma estudante eu serei expulsa na verdade não é nem expulsa a minha matrícula será cancelada e eu vou sair da UES sem nem um crédito zero é como se eu nunca tivesse me matricular se eu for um professor ou uma professora ou um servidor eu serei exonerado do meu cargo tá se a minha autodeclaração por quê? Qual o entendimento? O entendimento é que eu acessei aquela vaga sem ter direito a ela portanto eu estou fazendo um uso irregular daquela política. Bom aqui nesse capítulo 3 são detalhados os procedimentos tá e os procedimentos gente são muito 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 simples muito simples basicamente as pessoas na UES todos os nossos procedimentos são presenciais então a gente inclusive tem ido a gente vai as comissões vão para todos os campos vamos aí para a FECLESS vamos lá na FAEC na FAFIDAN na FECLI na FACED em todos os campos a gente manda uma comissão a comissão vai lá e faz a verificação ou não tá essa comissão ela analisa o teor da autodeclaração ela verifica que a pessoa ratificou aquilo né ela pode solicitar documentos complementares e ela como ponto central dessa validação consiste na avaliação das características fenotípicas por exemplo hoje à tarde eu passei a tarde inteira participando de uma comissão de heterodentificação da UNILAB a UNILAB faz procedimentos telepresenciais ela usa o Google Meet a US não faz todos os nossos procedimentos são presenciais as nossas comissões se deslocam tá para o interior para poder ver isso e aí nesses procedimentos né a gente deixa claro olha aqui o que que diz o artigo primeiro o parágrafo primeiro do artigo 9 o critério de ancestralidade ascendência não serão considerados então não vale ai meu pai é negro minha mãe é negra eu tenho um documento eu já passei por uma outra por uma outra banca lá na na UFC lá na UNILAB nada disso será considerado então nem ancestralidade nem características é obrigatoriamente o que a gente vai olhar ó para fins dessa resolução considera-se fenótipo o conjunto de características visíveis do indivíduo predominantemente a cor da pele a textura do cabelo formato do rosto sobretudo do nariz e dos lábios os quais combinados ou não permitirão validar ou invalidar a condição étnico-racial afirmada pelo candidato tá é isso que a gente vai observar o não comparecimento à comissão elimina o candidato o candidato é considerado inelegível para ocupar uma vaga né como uma vaga de cotista negro preto ou pardo nos termos da legislação vigente ele ele pode solicitar ele vai receber um parecer e ele pode solicitar caso ele queira um uma revisão uma uma nova avaliação por uma banca diferente da primeira e a gente faz isso muito 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 corriqueiramente tá praticamente em todos os nossos nossos editais todos eles a gente tem comissões recursais atuando e aí tem os procedimentos né os procedimentos como eu disse eles são obrigatoriamente filmados eles são presenciais a gente tem eu vou mostrar para vocês a gente tem um conjunto de instrumentos que são preenchidos como autodeclaração autorização de uso de imagem tem um parecer da banca tem um termo de sigilo da banca tá que vão ser preenchidos por todas as pessoas que estão ali envolvidas nesse processo todos esses documentos que a gente trabalha eles só serão divulgados eles só serão enviados para o candidato se ele assim solicitar ou obviamente a mando da justiça tá basicamente é isso que a gente tem explicitado ali em alguns casos gente a gente tem estudantes que são menores de 18 anos nesses casos esses estudantes podem na verdade eles devem vir acompanhados de seus pais ou responsáveis como é que acontece isso quando um estudante é menor ele entra na sala acompanhado pelo pai pela mãe ou pelo responsável essa pessoa que tá acompanhando ela fica sentada quietinha ela não participa do procedimento ela não faz perguntas ela não interfere no procedimento mas ela pode assistir ao procedimento pra que isso? pra garantir a lisura do processo e pra garantir que o menor ou a menor não sofreu qualquer tipo de constrangimento isso é uma exigência do estatuto da criança e do adolescente todas as vezes que eles vão participar de algum procedimento em que existe a possibilidade de termos ali algum constrangimento pra essas pessoas bom sobre os recursos como eu disse todo candidato que não tiver a sua autodeclaração validada ele pode sim entrar com o recurso e a gente sempre dá sempre desde que a gente iniciou a implementação das bancas de eco-identificação na UES nós nunca negamos a nenhum candidato o direito de recurso esse recurso faz com que ele tenha a chance de ser avaliado novamente por uma outra comissão totalmente diferente da primeira comissão esse recurso ele pode ser empretado a prograde a comissão de concurso se for o caso a coordenação da pós-graduação depende de para onde você está concorrendo se eu estou no curso de pós-graduação eu submeto a coordenação do programa se eu estou concorrendo no vestibular eu submeto a CEV se eu estou concorrendo se eu já estou matriculada eu vou para a prograde então de acordo com onde eu estou concorrendo eu mando meu recurso para diferentes atores como eu disse até hoje a gente nunca 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 recusou nenhum recurso tá o prazo para a interposição de recursos ele varia e aí a gente tem que levar em consideração o que está previsto nessa resolução e obviamente o que está previsto no edital todos os editais sempre descrevem lá né gente esses recursos eles devem ser impetrados por escrito por meio de solicitação protocolada no protocolo geral no prazo máximo de dois dias as solicitações de recurso eles serão então analisadas pelas as instâncias apropriadas e a gente vai ter sempre um parecer ali da assessoria jurídica sobre esses recursos bom após a conclusão do procedimento que a gente já tiver lá inclusive a comissão vai emitir um parecer e esse parecer é conclusivo no caso da UES uma vez emitido o parecer o estudante foi validado ele não será submetido a um novo a uma nova avaliação mesmo que ele sofra uma denúncia se ele sofrer uma denúncia aquela pessoa que o denunciou vai simplesmente receber o parecer que ele que a comissão emitiu já que mas você acabou de falar que se ela fizer 10 vestibulares se ela quiser entrar de novo em um outro curso em um outro processo seletivo aí ela passa pela comissão de novo mas enquanto ela estiver naquele curso naquele cargo onde ela passou a primeira vez ela não precisa passar por uma nova comissão tá certo e aí a gente tem sobre as disposições verais gerais principalmente no que no que tange gente há denúncias de fraudes há denúncias de pessoas que entraram acessaram as nossas vagas utilizando as cotas mas que poderiam ou podem em tese não fazer jus a elas então a gente tem várias possibilidades se a denúncia for contra um aluno a gente imediatamente instaura um inquérito administrativo se ela for no caso de um um professor ou professora que acessou por meio da CLT a gente abre um inquérito administrativo nos termos da CLT isso aqui vale para professores substitutos e temporários se for no caso de servidores a gente instaura uma sindicância nos termos do estatuto do servidor e no caso de servidores efetivos de outros órgãos porque a a US a CEV na verdade a CCCD muitas vezes ela é contratada para fazer certames de outros órgãos então se for este caso e a CEV tiver só sido a responsável pela elaboração do processo seletivo a gente imediatamente comunica esse órgão lá onde o servidor está lotado para que sejam adotadas as providências e aqui tem um detalhamento que eu também não vou ler porque eu quero chegar já já em alguns resultados que a gente tem até agora para compartilhar com vocês mas tem todo o detalhamento de como se dará a apuração dessas denúncias em resumo a comissão de inquérito ou a comissão de sindicância vai solicitar a indicação de uma comissão de heteroidentificação essa comissão de heteroidentificação vai então fazer a avaliação do candidato ou da candidata ou do aluno ou do servidor se ele já tiver nesse caso denúncias são pessoas que já estão matriculadas ou já foram empossadas e se esta se for um aluno e ele olha só vou ler só isso aqui no caso de alunos se a autodecoração dele não for validada ele terá o desligamento imediatamente ele será desligado imediatamente do curso de graduação e de pós-graduação decretada a nulidade de todos os créditos professora mas eu estava no sexto semestre eu já estava bem pertinho de me formar fui denunciada e agora agora você sai com zero créditos porque a sua matrícula será tornada sem efeito o entendimento é de que a sua matrícula foi feita com base numa fraude numa declaração falsa é como se você tivesse feito uma matrícula trazendo um documento que não é seu apresentando um diploma de um certificado de ensino médio que você não tem então neste é a mesmíssima mesmíssimo entendimento no caso de ser uma pessoa um servidor ou servidora que seja contratado pela CLT ele vai ter a rescisão imediata do seu contrato temporário inclusive podendo ser uma rescisão por justa causa nos termos da CLT no caso de servidores aí a gente vai emitir o resultado dessa sindicância para a CCPS para fins de processo de administrativo disciplinar e pedido de exoneração desse servidor tá bom é importante que a gente diga que essa resolução ela autoriza fica autorizada a composição das comissões para fundamentar o trabalho daquelas comissões de inquérito comissão de sindicância quem vai decidir é a comissão de heteroidentificação já que então você vai ter duas comissões sim a comissão de inquérito ou a comissão de sindicância ela vai cuidar de todos os trâmites legais das burocracias do atendimento às leis e do estatuto respectivo de cada situação e o que a comissão de heteroidentificação vai fazer ela vai validar ou não a autodeclaração daquela pessoa então o trabalho da comissão de heteroidentificação se restringe fica restrito a validação ou não da condição fenotípica que vai ou não validar que aquela pessoa é ou não tem ou não características de uma pessoa negra, preta ou parda comprovada a fraude como eu já disse vão ser adotadas aquelas medidas todos os casos omissos são resolvidos pelo conselho superior e essa resolução entrou em vigor naquela data vou passar rapidinho porque eu sei que eu já estou estourando o meu tempo mas só para vocês conhecerem a gente tem um termo de autorização de uso em imagem então todo o processo é filmado e o candidato ele tem que autorizar essa gravação já que se ele não quiser gravar ele pode? pode mas é isso vai fazer com que ele seja eliminado do certame porque a gravação é condição obrigatória para a realização do procedimento aqui tem um modelo de parecer que a gente usa um modelo no qual tem três avaliadores pode ser cinco como eu já disse para vocês ele vai avaliar e vai dizer aqui o que que quais são as características fenotípicas que fizeram por exemplo com que ele não validasse com destaque cor da pele textura do cabelo formato do rosto principalmente do nariz da boca tá? e aqui tem um espaço para justificativa desse parecer além disso gente tem um decreto muito recente do governo do estado esse de 27 de 26 de maio que ele obriga a gente a publicar os currículos das comissões a gente não publica os nomes mas mini currículos eu vou dar um exemplo esse aqui são mini currículos que estão publicados lá no site da CIV de pessoas que participam das nossas comissões vou ler esse primeiro ó graduado graduada em serviço social e em direito doutora em sociologia mestra e pós-doutora em educação professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará docente permanente do mestrado acadêmico em serviço social trabalho em questão social pesquisadora do grupo de estudos e pesquisas em políticas étnico-raciais tem experiência em gestão e pró-reitoria de graduação e políticas estudantis participou de oficina e curso sobre políticas afirmativas e cotas étnico-raciais promovidos pela UES atuou como membro de comissões de atradificação em vestibulares seleções e concursos então um mini currículo e aí eu trouxe tem vários exemplos eu não vou ler os outros mas só para vocês terem uma ideia nós somos obrigados a publicar esses currículos e eu falei lá no início e vou falar rapidinho a gente teve gente em 2021 um marco muito importante para o estado do Ceará foi a publicação de uma lei que foi essa lei a 17.432 que estabeleceu a obrigatoriedade de reserva de vagas em todos os concursos públicos do estado do Ceará essa lei é de março do ano passado mas até fevereiro desse ano a lei ainda não tinha sido regulamentada então era aquela coisa a lei existia mas ela ainda não tinha sido regulamentada portanto não tinha sido implementada em fevereiro desse ano foi publicado esse decreto que é o 34.534 que regulamenta os procedimentos para que a gente garanta a reserva de vagas para pessoas negras pretas ou pardas nesse decreto ficou estabelecido que seriam destinadas 20% 20% das vagas para pessoas negras pretas ou pardas e aí aqui trouxe alguns problemas sérios que até vocês devem ter visto a gente teve muitos embates aqui no âmbito da UES com esse concurso atual para a reserva de vagas por quê? porque segundo esse decreto como eram 20% o entendimento era assim eu precisava ter cinco vagas para que uma delas fosse destinada às cotas ocorre que nos concursos para professor efetivo a gente está tendo agora um concurso gigante com 365 vagas só que essas 365 vagas elas estão espalhadas em 180 setores de modo que pouquíssimos setores tem cinco vagas ou mais a maioria tem uma duas vagas então acabava que a gente tinha um concurso gigantesco com 365 vagas e só tínhamos cinco vagas para pessoas negras pretas ou pardas isso gerou um grande embate uma grande discussão e aí acionamos a justiça os sindicatos o Sindu S acionou a justiça o Sinduva acionou a justiça o Sindurca acionou a justiça e a gente teve uma grande vitória eu vou já voltar para cá mas eu quero só falar dessa vitória que foi a publicação desse decreto que é o 34821 de 27 de junho desse ano que ele alterou aquele decreto de fevereiro e como é que ele fez já que agora ele manteve os 20% mas ele estabeleceu que todas as vezes que tiver pelo menos duas vagas a segunda já será destinada para cotas gente se foi tão importante para o S por exemplo a gente saiu de um concurso gigante que ia ter cinco cotas para um concurso que passou a ter mais de 60 para ser mais precisa 67 vagas reservadas então essa alteração que foi resultado de muita luta dos sindicatos de professores das três universidades estaduais em parceria muito forte com o Fórum Estadual das Políticas Afirmativas com o Movimento Negro do Estado do Ceará então foi uma junção uma correlação de forças para que esse decreto novo fosse alterado fosse publicado alterando aquele decreto lá e garantindo que sempre que a gente tiver duas vagas a segunda já fique reservada para pessoas negras pretas e pardas eu vou só ler o que ele diz assim ele diz assim nos concursos públicos com distribuição de cargos por regionalização como é o caso da nossa especificidade gênero sempre que o número de vagas por especialidade ou região for inferior a cinco a segunda vaga será reservada a candidatos negros porque antes tinha que ter cinco para poder ter uma agora a segunda já ficou sendo reservada e eu disse que voltava e vou voltar nesse edital aqui nesse decreto porque ele é muito importante esse decreto um outro um terceiro decreto que é de 26 de maio então a gente teve aquele de fevereiro que regulamentou a lei e esse de junho que mexeu no de fevereiro e a gente teve esse de maio gente que pela primeira vez o Estado do Ceará não tinha regulamento de como fazer a heterodentificação esse decreto o 34773 que é de maio que é de maio agora desse ano ele estabeleceu pela primeira vez como serão as comissões e aqui tem todo o passo a passo das comissões e aí ele diz a comissão será composta por cinco membros então desde então a US não faz mais eita acabei de completar 40 minutos vou fechar já já meu ticiano estou finalizando a US não faz mais comissões com apenas três membros e aí gente só para finalizar mesmo 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 eu quis trazer para vocês um pouquinho da nossa história nosso último vestibular a gente teve 143 candidatos concorrendo como cotista desses 75 foram validados na primeira validação os outros 89 foram para recursal desses que foram para recursal 29 foram aprovados ou validadas tá bom então aqui só para a gente ter uma ideia né no primeiro momento dos 143 a gente teve não validados 48% e aí eles vão para recursal dos que foram para recursal 29% apenas cerca de um terço foi validada dois terços aproximadamente 71% não foram validados tá e aqui eu trouxe esse gráficozinho de pizza só para a gente ter uma ideia isso aqui no vestibular 2021.1 de quem é que mais pede cotas no nosso vestibular o curso campeão é o curso de medicina enfermagem medicina veterinária e psicologia então esses são os cursos com maiores pedidos de entrada por meio das cotas não preciso dizer para vocês que esses são os nossos cursos mais concorridos né e aí é onde tem a maior tentativa de entrada por esse por esse meio isso aqui também um pouquinho mais da nossa história no vestibular 2022.1 a gente teve um total de 155 candidatos concorrendo pelas cotas desses 9% faltaram e 44% não foram validados esses que não foram validados eles foram para recursal um total de 68 pessoas dos que foram para recursal a gente tem novamente aí dessa vez um percentual maior 48% que não foram validados foi mantida aquele indeferimento e novamente quem é que mais concorre medicina de fortaleza disparado como curso onde a gente tem a maior tentativa de entrada por meio das cotas né aí seguido de medicina veterinária enfermagem e psicologia esses são os cursos onde a gente tem a maior procura por entrada por meio das cotas tá esse gráfico aqui só repete o que a gente já tinha ali em cima e aqui o nosso último vestibular sem ser esse de agora mas o último aqui o 22.2 esse pessoal que entrou agora em fevereiro em agosto desse ano né de novo a gente tem opa desculpa deixa eu voltar aqui a gente teve 192 candidatos 34% não validados desses não validados que foram para recursal 59% também não foram validados e de novo quais são os cursos que são recordistas medicina medicina veterinária enfermagem e nutrição esses são os cursos recordistas tá a gente tem várias ações judiciais eu dei aqui um exemplo e eu quero dizer para vocês que até hoje todas as nossas brigas na justiça nós ganhamos todas as pessoas que entraram contra a gente reclamando do nosso procedimento a gente ganhou e para finalizar mesmo eu quero dizer que as cotas são um direito um direito que deve ser assegurado elas vêm com o objetivo de corrigir um acho que um prejuízo histórico que pessoas negras tiveram nesse país nós tivemos mais 350 anos de escravidão lamentavelmente quando nós tivemos a famosa aprovação liberação libertação dos escravos essas pessoas foram deixadas sem dinheiro sem ter onde dormir sem ter onde comer sem ter onde morar elas foram deixadas ao seu próprio largadas ali para que ao seu próprio destino nós temos uma dívida histórica com pessoas negras nesse país e as cotas são apenas uma das políticas afirmativas para a correção desse imenso débito histórico que nós temos e cabe a todos nós pessoas negras pessoas brancas homens mulheres pessoas LGBTQIA+, todos nós cabe a todos nós a obrigação de lutar para que as cotas sejam destinadas a quem de fato a elas tem direito então eu trabalho com esse núcleo com orgulho muito grande tenho muito orgulho do trabalho que a gente vem fazendo e penso que é muito importante momentos como esse para que a gente possa somar forças e garantir que essas vagas sejam de fato reservadas a quem a elas tem direito agradeço enormemente aí pela paciência de todos me ouvirem e me coloco à disposição para a gente seguir conversando Tice você pode tirar a apresentação tá bom muitíssimo obrigado Jaqueline por essa magnífica aula foi bastante acertada essa sua vinda para a gente inaugurar o semestre 2022 com essa sua aula que de fato traz muitos esclarecimentos para as nossas dúvidas no nosso programa há duas seleções nós colocamos cotas para pessoas negras trans transas e trans e indígenas né e a gente sofreu bastante no início porque a gente não tinha nenhuma orientação por conta da pós-graduação na UES não ser ainda obrigatório por lei né essa essa decisão então nós fazemos como inovação do nosso programa né e vamos manter essas cotas a partir ainda das nossas seleções mas a gente não tem realmente normas para a pós-graduação bom em primeiro lugar gostaria de comentar um pouco a sua fala no início né que você me fez aí uns uns elogios né de fato eu fui professor da Jaqueline no primeiro no segundo terceiro ano do ensino médio né eu ensinava literatura lá no colégio municipal de Pacajus a Jaqueline era aluna assim estrela da sala né tudo ela estava a 30 tudo ela perguntava tudo ela queria saber então assim ela sempre foi essa pessoa de muito destaque depois a gente se perdeu né no tempo e viemos nos encontrar agora recentemente na OS e agora novamente né mas foi um prazer ter ensinado ter levado a literatura né pra sala de aula os textos né os romances que na época eu passei eu ensinei literatura durante quatro anos quatro a cinco anos né eu ensinei literatura depois eu entrei para a área da linguística né na OS e na filologia enfim me direcionei pra outra área mas a literatura ela está na nossa base né gostaria de de cumprimentar todos e todas que estão nos assistindo nossos colegas nossos nossos alunos alunos atuais alunos de outras turmas não sei se tem alguns egressos mas essa aula foi foi pensada pra todos né gostaria de dizer que a professora Lenúzia não pôde comparecer a abertura né ela foi convidada mas estava muito ocupada não pôde comparecer estou registrando aqui aí justificando a ausência dela que a Lenúzia é nossa diretora né bom é tem algumas algumas perguntas aqui enviadas pelos nossos alunos pelo Cleito é uma pergunta do Cleito né que ele gostaria de uma explicação sobre os critérios que não entender o fato de ser considerado o fenótipo mas não a ancestralidade por exemplo né a questão de pertencimento e principalmente a questão de identificação de identidade você pode comentar posso posso sim eu quero registrar a presença da Jaquelânia uma amiga muito querida estou vendo ali os amigos são sempre queridos e são sempre gentis viu Jaque muito obrigada Cleiton querido essa sua dúvida talvez seja a questão mais recorrente sabe esse pedido que a gente tem desde que nós implementamos o procedimento de retroidentificação aqui na UES nós cuidamos em fazer uma série de formações alguns colegas que estão por aqui eu acho que até participaram da formação e a gente tem aprendido enormemente o racismo no Brasil ele é chamado racismo de marca o que é o racismo de marca sabe o que é o racismo de marca eu acho não sei se você conhece Expedito mas eu acho que algumas pessoas estão aqui conhecem a professora Zelma a professora Zelma é nossa professora e ela hoje ela é secretária de acolhimento aos movimentos sociais é uma mulher negra que muito nos orgulha enormemente e Zelma já esteve no meio participando da nossa jornada pronto e a Zelma foi uma das ministrantes nos nossos dois cursos e a Zelma contou o seguinte pra gente ela disse olha eu sou professora sou uma mulher negra eu trabalho no governo ela é secretária de atendimento aos movimentos sociais acolhimento aos movimentos sociais e várias vezes quando tem troca de seguranças ela é interpelada e perguntam pra onde é que ela vai quando ela está indo pra sala dela lá no palácio do governo mesmo ela estando lá há anos mesmo ela sendo a secretária por quê? porque no Brasil lamentavelmente a gente julga as pessoas pela cor da pele pela aparência que elas têm se uma pessoa negra entra dentro de uma loja ela pode ser riquíssima se ela for considerada suspeita ela vai ser sempre considerada mais suspeita do que uma pessoa branca então é por isso Cleiton Expedito demais colegas que estão aqui que no Brasil o nosso racismo é encarado como um racismo de marca é aquele racismo que você lê a pessoa pelo que ela aparenta você não está interessado se ela é a professora Zelma se ela é a secretária de acolhimento aos movimentos sociais se ela está indo pra sala dela se ela está indo pra casa dela quantas notícias a gente escuta vocês lembram recentemente de uma pessoa que estava chegando em casa e como ele era um homem negro ele foi confundido por um vizinho com um bandido e ele foi morto ele estava entrando na casa dele será que se ele fosse um homem branco ele teria sido confundido com um bandido lamentavelmente lamentavelmente nós temos neste país ainda um preconceito muito forte e esse preconceito é um preconceito associado ao que se vê e é por isso Clayton Expedito e demais colegas que a gente é considerado e aí há uma defesa enorme dos movimentos que defendem as causas das pessoas negras para que sejam consideradas as características fenotípicas e não a ancestralidade em outros países como por exemplo nos Estados Unidos você pode ser branco se você tem pais latinos por exemplo se você tem pais negros eles vão te chamar de latino ou de negro no Brasil não é assim no Brasil o que importa é a sua aparência então é por isso que a gente não considera isso não é uma inovação nossa não tá Clayton a própria resolução federal a 04 lá de 2018 a portaria 04 de 2018 ela já traz claramente que no Brasil a gente considera as características fenotípicas e não ancestralidade ou pertencimento muito bem Jaqueline eu queria fazer duas perguntas a você primeira essa questão que eu mencionei no início na pós-graduação não existe ainda uma política de cotas inclusive alguns programas se recusam a ofertar cotas eu participo de um programa que se recusa a ofertar cotas alegando que realmente na UES não existe uma política sobretudo de acessibilidade para pessoas com alguma portadora de algum tipo de deficiência e aí por conta disso não oferece para nenhum tipo de cota né eu queria saber se já se pensa em criar uma resolução para a pós-graduação também ou se a resolução da graduação poderá ser estendida após graduação e uma outra questão que eu queria perguntar a você a respeito dos dados que você apresentou nas tabelas aí nos gráficos dessa quantidade de pessoas que solicitam vagas são apenas por cotas cotas por questão de raça étnico-raciais é esse recorte que eu fiz eu fiz apenas o recorte para pessoas que tentaram acessar utilizando as cotas étnico-raciais mas eu digo assim há pedidos também para outros tipos de cotas tipo sim na UES a gente tem cotas para pessoas indígenas tem cotas para pessoas com deficiência e cotas étnico-raciais certo é importante só destacar Expedito desculpa de interromper mas só para deixar claro na UES a gente tem o seguinte gente na UES e em âmbito estadual porque é uma lei estadual tem do total das nossas vagas metade são para pessoas chamadas cotas sociais quem é a cota social aquele que estudou a vida inteira na escola pública o ensino médio inteiro na escola pública e tem renda per capita menor do que um salário mínimo e meio metade dentro dessa metade Expedito é que saem esses percentuais saem as cotas para os indígenas e saem as cotas para as pessoas negras, pretas e paras aqui dentro desses 50% esses outros 50% são os da ampla concorrência aí além disso aqui tem ainda 3% que é fora tudo isso que são para pessoas com deficiência eu acho eu acho interessante a inter a inter identificação inter identificação hetero identificação desculpa ela é feita de forma assim eu faço uma comparação eu sei que é o método mas me recorda muito no período da escravidão em que o escravo era colocado a venda e as pessoas iam analisar pelas características da questão da saúde física os aspectos físicos que ele era um grande trabalhador então assim me lembro um pouco essa prática as outras as outras cotas as pessoas não passam por isso passam por outros procedimentos por exemplo a pessoa com a pessoa com deficiência ela tem que passar por uma junta médica indicada pela UES ela traz o laudo dela mas ela é submetida também a um profissional as pessoas trans por exemplo a gente não tem a gente não tem regulamento na UES do âmbito institucional para pessoas trans a gente ainda não tem e as pessoas os indígenas como você falou tem um documento da FUNAI documento da FUNAI isso é outra coisa que eu ia complementar nessa pergunta essa quantidade de pessoas que você apresentou aí essa porcentagem é bastante alta de pessoas negras e isso de fato derruba aquela tese que é muito debatida no Ceará que no Ceará não existe negro então isso prova exatamente a existência de negro no Ceará que há esse senso comum de que no Ceará não existe negros é só essa sim temos pessoas negras sim no Ceará e é uma coisa importante viu Expedito a gente a gente considerar quando a gente faz lá as formações Brasil é um país gigantesco e a gente obviamente tem uma constituição histórico racial diferente então é óbvio que as características do negro cearense é diferente da característica do negro da Bahia do negro do Rio de Janeiro e é por isso que nas nossas comissões a gente sempre tem o cuidado de ter pessoas daqui sendo as avaliadoras daqui porque essa leitura étnico-racial ela faz parte desse contexto social onde você está inserido isso tudo é levado em consideração precisa ser considerado obviamente porque é nesse contexto que a gente está falando por exemplo a gente tem características marcantes das pessoas negras no Ceará uma textura de cabelo diferenciada às vezes uma tese mais clara tá então são características específicas dessas pessoas do Ceará agora eu acho interessante que as pessoas estão cada vez mais assumindo essa identidade que antes eu acho que era muito era muito abafada tinha uma resistência então hoje está se assumindo mais isso é muito importante também eu queria que você me acesse qual é a resolução da OS 14 deixa eu ver 1657 de 2021 é do CEP é do CONSUL é do CONSUL eu fui a parecerista dessa resolução e talvez por isso tenha me tornado ali a primeira coordenadora do núcleo a questão a preocupação que eu falei pra você né para criar também uma política para pós-graduação é pronto sobre isso expedito a gente tem uma porque essa resolução a 1657 que eu falei que eu mencionei aqui ela trata da heteridentificação mas a gente tem uma outra resolução tá que essa que precisaria ser modificada expedito que é a resolução que trouxe as cotas para dentro da OS que é a que fala de cotas que delimita o percentual de cotas para a graduação então a gente precisaria modificar essa resolução peraí que eu já te digo aqui o número dela ela é de 2017 e ela se baseia na lei do estado do Ceará peraí que eu já te utilizei o número dela essa do Consul que é a 1370 de 2017 ela é que regulamenta as formas de ingresso e estabelece as cotas a 1370 então a gente precisaria modificar a 1370 e esse pedido que você faz tem sido inclusive eu participei de um evento aqui promovido pela UFC em julho julho desse ano e um evento promovido inclusive pelo pessoal do curso de história da UFC quem me convidou foi o professor Rafael o professor Arilson estava lá sendo debatedor a professora Vera estava lá entre os debatedores são professores da Unilab que tem uma longa trajetória de pesquisa e atuam muito fortemente nessas questões étnico-raciais e esses professores e professoras estavam debatendo exatamente isso como demandar das instituições o estabelecimento de um regramento geral para cotas na pós-graduação eu lembro que um dos debatedores estava lá com a gente chamava-se Carlos ele trazia a experiência da Universidade Federal da Bahia onde ele atua e lá eles têm cotas e as cotas lá são de 30% e não de 20% e eles têm cotas inclusive na pós-graduação e aí tem assim ações isoladas em várias universidades mas não há um regramento geral como há o regramento geral para graduação porque esse regramento geral nasce naquela lei 12.711 de 2012 Ok Bom, temos mais alguma pergunta aí dos nossos colegas lá dos que estão nos assistindo? Acho que eu estou vendo aqui no chat acho que não temos não Acho que não, né? Talvez seja um tema novo ali o pessoal precisa ainda se apropriar Mas é um tema muito relevante e que a gente já tem também discutido muito inclusive no Mio a gente tem uma linha de pesquisa que trata dessa questão O professor Marco Antônio ele não está aqui ele é professor colaborador ele é muito batalhador nessa linha que é a linha 2 e ele tem lutado muito pelo movimento negro e tem trazido muitos alunos para a linha as cotas que nós ofertamos geralmente entram na linha 2 ele tem pesquisa nessa temática Bom, professora Jaqueline é um prazer enorme eu gostaria de passar a palavra para você fazer as suas considerações mas antes disso eu gostaria mais uma vez de agradecer e dizer que foi excelente a sua fala trouxe muitos esclarecimentos eu anotei muita coisa aqui, né? peguei da sua fala e fui anotando algumas coisas enchei uma folha de anotações porque nós vamos lidar com essas resoluções nós vamos daqui a pouco fazer a seleção do MIL e vamos ter que constituir comissões de hetero-identificação e como já tem feito a Ana Maria estava na coordenação durante dois anos foi feito isso e nós vamos fazer daqui a pouco e é muito importante foi muito importante essas informações enfim essas reflexões que você traz e fortalece muito as nossas ideias porque eu acho que o MIL é um programa bastante inovador eu acho eu adorei esse nome expedito? MIL MIL é ele é bastante inovador e bastante inclusivo a gente tenta ser o máximo de inclusivo e estamos muito atentos a essas situações é isso querida eu agradeço enormemente como eu disse a oportunidade de estar com você uma pessoa querida com a qual eu tenho memórias afetivas muito muito boas sabe? de um tempo muito feliz de um tempo de inclusão de um tempo de oportunidades de um tempo feliz é uma alegria de fato uma grande alegria mesmo compartilhar essa noite com vocês eu agradeço enormemente a oportunidade de dialogar é obviamente vocês estão vendo eu não sou uma mulher negra eu sou uma mulher branca talvez esse não seja o meu lugar de fala certamente não é mas nesse momento eu tenho atuado no âmbito da UES na coordenação do núcleo tenho trabalhado junto com muita gente bacana que tem trabalhado muito para garantir que o direito às cotas seja dado àquelas pessoas que realmente têm direito o racismo não nasce das pessoas negras quem implementa o racismo são pessoas brancas como eu Expedito e tantas outras então nós pessoas brancas temos a obrigação não é de não ser racista é de ser anti-racista é de atuar para combater o racismo em todas as suas formas em toda 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 qualquer sombra de discriminação eu estou falando especificamente de racismo porque hoje a gente veio aqui falar de heterodentificação mas todas as formas de preconceito pessoas como eu Expedito e vocês Tisse e todos os que estão nos assistindo pessoas que têm nesse país a oportunidade de acessar a universidade e olha só que privilégio lamentavelmente ainda é um privilégio no Brasil o acesso ao ensino superior ele ainda não é censitário ele não é universal ao contrário da educação básica que é universal é por isso que a gente ainda precisa fazer vestibular lamentavelmente a gente ainda não tem vagas para todos então pessoas como nós que tiveram a oportunidade de acessar o ensino superior e mais ainda a pós-graduação tem obrigação na minha percepção sabe Expedito de engrossar essas correntes e de sim ser aquele que se coloca como fronte de combate a todas as formas de racismo o racismo como eu disse não nasce das pessoas negras ela nasce das pessoas brancas e nós temos a obrigação de estar junto e juntas e juntes com as pessoas negras com as pessoas brancas com as pessoas trans com todos e todas que assim como nós querem uma sociedade mais justa mais igualitária mais feliz porque pessoas que aprenderam que a vida só é boa quando ela é boa para todo mundo se ela é boa só para algumas pessoas então ela vai acabar não sendo boa para ninguém muitíssimo obrigada pela oportunidade e eu fico aqui à disposição para quando vocês quiserem conversar mais é sempre um prazer muito obrigada mesmo vamos chamar sim tudo isso vai ficar gravado vai ficar repercutindo na internet podemos rever e outras pessoas virão essas palavras são bastante interessantes fortes e precisam ser ditas para ressoar cada vez mais essa ideia de que todos somos iguais e viva a diversidade sem ela não tem sentido gente muito obrigado a todos vocês que estão aí nos assistindo a gente vai encerrar por aqui um abraço Jaqueline um abraço do Plodovag um abraço até outra oportunidade beijo grande gente até a próxima que a gente vai ver um abraço